Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 16, versículo 16 a 20. Pouco tempo ainda e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Alguns dos seus discípulos disseram então entre si o que significa o que ele nos está dizendo. Pouco tempo e não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis de novo. Eu vou parar junto do Pai. Dizem-lhes, pois, o que significa esse pouco tempo? Não entendemos o que ele quer dizer. Jesus compreendeu que eles queriam interrogá-lo. Então disse-lhes, estáis discutindo entre vós porque eu disse, pouco tempo e já não me vereis. E outra vez, pouco tempo e me vereis. Em verdade, em verdade, vos digo, vós chorareis, vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Esta é a palavra da salvação. Meu apresado, minha apresada, dizem os estudiosos que as aparições de Fátima são as aparições mais proféticas de todos os tempos. As aparições de Fátima são as aparições mais proféticas. A primeira aparição de Nossa Senhora e Fátima aconteceu no dia 13 de maio de 1917, numa cidade pequena, uma cidadezinha chamada Fátima, Portugal. Foram sete aparições de Nossa Senhora nessa cidade, nesse lugarejo chamado Fátima. E seis destas aconteceram sempre no dia 13 de cada mês. No 13 de cada mês. Mas a primeira foi no dia 13 de maio de 1917. Daí o motivo do título de Nossa Senhora de Fátima. Maria é sempre a mesma, mas ela apareceu aqui em Fátima, Portugal. Por isso o título de Nossa Senhora de Fátima. Meu apresado, minha apresada, ela apareceu a três crianças. Lúcia de Jesus Santos, com dez anos. E seus primos, Francisco Martos, com nove, e Jacinta Martos, com sete anos. Então ela apareceu para essas três crianças. As crianças brincavam num lugar chamado Cova da Airia. E, de repente, vêm dois clarões, como de relâmpago, sobre a copa de uma pequena árvore chamada Azinheira. Uma senhora de beleza incomparável apareceu na copa dessa árvore. Lúcia, a mais velha, via e conversava com Nossa Senhora. Francisco só via. Jacinta, a menorzinha, via e ouvia, mas não falou com Nossa Senhora de Fátima. No começo, as crianças se assustaram, mas Nossa Senhora e Fátima as tranquilizou, dizendo para que não tenham medo, pois ela era do céu. Nossa Senhora pediu para que rezasse o terço todos os dias, todos os dias, reze o terço, para alcançar a paz e o fim da guerra. Nos anos das aparições, estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial, que começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. E Portugal, país de maioria católica, um país pobre na época, inculto, atravessava uma das maiores crises da sua história. Por isso, as aparições de Nossa Senhora em Fátima são consideradas como sendo as mais proféticas de todos os tempos. E o remédio oferecido em Fátima é uma especial consagração ao seu Imaculado Coração. São João Paulo II, no seu pontificado, depois de ser salvo por um milagre no atentado, exatamente no dia de hoje, no dia 13 de maio, o ano de 1981, aniversário das aparições, São João Paulo II passou a ocupar-se mais com as revelações de Fátima. A Bíblia fala pouco de Maria, fala mesmo pouco de Maria. Porém, o pouco que a Bíblia fala de Nossa Senhora, jamais, jamais foi dito a um ser humano, jamais. Porém, nesses 2021 anos de igreja, a história está repleta da ação dela, mas sempre apontando para o seu filho, nosso Senhor Jesus Cristo. O fato de Nossa Senhora de Fátima pedir a oração do terço diariamente está nos mostrando assim o quanto essa oração é importante e com a qual podemos obter infalivelmente as graças de que precisamos. Meu prezado, minha prezada, você conhece um devoto de Nossa Senhora. O devoto de Nossa Senhora é diferente. O devoto de Nossa Senhora é completamente diferente. Porque o devoto de Nossa Senhora procura se parecer com a mãe. Procura se parecer com a mãe. Então, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Aproveitar hoje, nesse dia 13 de maio, que Nossa Senhora interceda. A minha mãe é muito devota de Nossa Senhora de Fátima. Inclusive, ela tem um quadro que ela traz com ela desde criança e traz sempre um quadro de Nossa Senhora de Fátima. É uma devota muito grande. São muitas pessoas, são muitas, já que é devoto do título de Nossa Senhora. Seja Nossa Senhora do Esteio, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima. É sempre a mesma mãe. A nossa mãezinha querida, a mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que sempre seja louvado.